Olá, Gamers! Aqui quem fala com vocês é o Redban Games, e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como resolver este problema da Orange, quando ela não reconhece mais os seus jogos instalados. Isso aconteceu comigo porque eu formatei o computador, quando eu retornei novamente para a Orange, estava pedindo para fazer o download novamente. Então, para que a gente não tenha que refazer todo o download dos jogos, qual é o procedimento correto para que ela reconheça novamente os games? Então, a gente vai vir aqui em Minha Biblioteca de Jogos, aqui são os jogos que estão instalados, você vai clicar no jogo que não está reconhecendo, você vai vir em Configurações, e você vai ir em Localizar Jogo. Vai abrir uma tela, aí você vai procurar onde o seu jogo está, no meu caso, está no Disco D, Programs and Files, x86, e está aqui, Need for Speed Payback, 27 GB. Aí, imagina ter que baixar isso tudo novamente, né? Você vai apenas clicar na pasta, não é para abrir ela, e vai selecionar pasta. E pronto! Ela vai começar a verificar os arquivos dos jogos, como vocês podem ver aqui. Vai demorar um tempo, né? Porque são bastante arquivos, e dependendo se o seu jogo está ou não atualizado, ela ainda vai fazer um download no final, para manter ele sempre atualizadinho. Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilha, e ajude esse canal aí que está apenas começando. Um abraço, e até mais!